Ah, o amor. Já faz um bom tempo que personagens LGBTs em novelas, em séries, não estão ali só para ser alvo de piada, só para ser um personagem de humor, ou para ser uma história triste. LGBTs têm todo tipo de história, em todo tipo de série, e isso inclui sim histórias românticas. E histórias de amor, histórias românticas, histórias de relacionamentos, histórias, elas podem ter várias formas, várias maneiras de se contar, e isso só fica mais rico quando a gente traz mais diversidade para o que a gente está contando. Então, no vídeo de hoje, eu vou trazer os meus 10 casais LGBTs favoritos das séries. Olá, meu nome é Renan Wilbert, seja muito bem-vinda, muito bem-vindo ao meu canal. Se é seu primeiro vídeo por aqui, não deixa de se inscrever no botãozinho aqui embaixo, e de ativar o sininho para receber notificação sempre que tiver vídeo novo. Não deixa também de deixar seu like no vídeo, isso faz o YouTube mostrar esse vídeo para muito mais gente, fazer a nossa comunidade crescer cada vez mais. Os casais que eu vou falar aqui não estão em nenhuma ordem específica, e o meu critério é, para ser um dos meus 10 casais favoritos, eu tenho que ter visto a série, e visto a série até, pelo menos, o ponto em que o casal começa a existir. Não necessariamente eu amo a série, não necessariamente eu amo os atores, mas eu amo o casal dos personagens, ok? O primeiro casal é de uma série que recentemente se envolveu em muitas polêmicas, recentemente não, essa série sempre teve no meio de polêmica, mais por causa do elenco do que de outra coisa. Em Glee, a gente teve o casal Brittany e Santana, que as pessoas conheciam como Brittany. Por que esse casal é tão legal? Na série teve alguns casais LGBT, e os dois principais eram Brittany e Santana, e Kurt Blaine. Detesto Kurt Blaine, eu acho que o que Blaine tem de gel, ele não tem de personalidade, mas eu acho que Brittany e Santana é incrível. Primeiro porque não era pra elas serem um casal, a ideia original não era tornar elas um casal, só que a atuação da Heather Morris e da Naya Rivera foi tão boa, e a química entre elas era tão boa, os fãs começaram a pedir, e Ryan Murphy, que é uma pessoa que tem sério problema com planejamento de séries, e quer mais a fazer fanservice do que outra coisa, tornou elas um casal. Normalmente isso é um problema, mas com Brittany e Santana foi muito bom, porque a história delas foi muito bacana. Desde a parte da Santana se assumindo como lésbica, se permitindo sentir o amor pela Brittany, até a questão da Brittany se entender como uma mulher bissexual, e aí elas ficaram juntas, aí depois a Santana vai pra faculdade, e elas terminam numa decisão bastante madura, e então depois elas voltam, elas acabam se casando, e tem toda a questão da homofobia da avó da Santana, é um casal muito bacana. Eu acho muito legal o fato delas só terem começado o relacionamento de verdade quando elas duas estavam prontas pra isso. Acho muito legal mostrar um casal entre uma mulher lésbica e uma mulher bissexual. E é bissexual mesmo, depois que elas terminaram, a Brittany chegou a ter um relacionamento com um homem, apesar das fãs lésbicas da série reclamarem muito, mas ela era bissexual, ela ia namorar quem ela quisesse. E também a Brittany, ela tinha uma maneira de pensar diferente. Muita gente chamava ela de burra, mas a Santana sempre acreditou na Brittany. E isso mostra o apoio que uma sempre deu pra outra. Segundo casal, Robert e Saul, de Grace Frank, que é uma série muito delicinha da Netflix, e ano que vem vai ter a última temporada. se tudo isso passar e eles conseguirem terminar as gravações. O plot da série, apesar de se chamar Grace Frank, só começa por causa deles. O Robert era casado com a Grace e o Saul era casado com a Frank. E eles sempre tiveram um caso. A partir do momento que o casamento LGBT foi permitido nos Estados Unidos, eles se divorciaram e se casaram. Isso fez a Grace e a Frank começarem a se ver mais e eventualmente se tornarem amigas. Então eles, esse casal, dá o pontapé inicial da série. E eles são um casal de terceira idade. Eles falam de sexualidade na terceira idade, de ter vivido a vida no armário. São assuntos que a gente não costuma ver, porque normalmente os casais LGBT são casais de pessoas mais jovens. Eles trazem toda a questão da vida da terceira idade, da sexualidade na terceira idade, como eu falei, e da homossexualidade na terceira idade. Isso é bem interessante. Junto com o fato de eles terem filhos, de eles ainda terem contato com as ex-mulheres. É um casal com algo muito rico e muito difícil da gente encontrar na série. Por isso que eu gosto tanto dos dois. Terceiro casal é das antigas. Michael e Ben, de Queer as Folk. É uma série lá do início dos anos 2000, com algumas problemáticas. Eu falei num vídeo com o Marcelo Nadal sobre essas problemáticas. Mas é uma série que deu pontapé inicial para basicamente todas as séries LGBT que vieram depois. O Ben entra na segunda temporada, já com um relacionamento com o Michael. Ele conhece o Michael e logo eles começam a se relacionar. E tem toda a polêmica deles serem um casal soro discordante. O que é um casal soro discordante? É que um, no caso o Ben, é soropositivo. Ele tem HIV. E outro, que é o Michael, não tem. Tem uma discussão inteira na série, preconceito que eles sofrem, a resistência da família do Michael, que não tem HIV, que tem medo dele contrair o vírus. E como eles superam toda essa questão, inclusive o Michael precisa superar essa questão, e eles se tornam um casal muito sólido para a série. Eu acho muito legal as diferenças entre eles, que o Michael é muito voltado para a cultura pop, enquanto o Ben é voltado para a cultura acadêmica. Eles também mostram uma questão da adoção tardia. Eles adotam um garoto já adolescente, que tem HIV, e é até interessante porque o garoto é hétero. E tem um episódio que eles descobrem com o garoto é hétero, que é muito engraçado. O mais especial de tudo é que o amor pelo Ben faz o Michael finalmente desapegar da paixão tóxica que ele sentia pelo Brian, que é o melhor amigo dele. Ele passa basicamente a primeira temporada e metade da segunda apaixonado pelo Brian, e quando o relacionamento com o Ben fica mais sério, ele tem um episódio em que ele reflete muito sobre isso, até ele entender que ele tem que desapegar do Brian mesmo. Desapega romanticamente porque continua numa amizade ali bem cheia de probleminha. Quarto casal é muito fofo, Lena e Steph, da série The Fosters, Família Adotiva. É uma série da ABC, é uma série sobre bem família dos filhos, adolescentes, os filhos fazem merda, aí é a série sobre as merdas que os filhos fazem, as coisas que os filhos se engajam, que essas mães se engajam. É um casal de etnias diferentes, a Steph é uma mulher branca, e a Lena é uma mulher de mãe negra e pai branco, e aí tem toda essa questão nos Estados Unidos, por ela ser uma mulher negra de pele clara, e ela tem discussões com a mãe, que é uma mulher negra retinta. As duas se casam e adotam quatro filhos. A Steph já foi casada, ela tinha um filho biológico do primeiro casamento, e aí eles adotam um casal de gêmeos latinos, e depois dois irmãos, a Kelly e o irmão da Kelly. E a adoção desses dois últimos é uma adoção também tardia, a gente chama de adoção tardia, a adoção de crianças ou adolescentes já crescidos, não de bebês, que é uma coisa mais rara de se ver. Elas também têm um estilo de educação que eu acho muito bonito, que é educar os filhos se baseando no diálogo, a gente quase não vê elas gritando, bater nos filhos é totalmente fora de questão, é sempre com muita conversa, é muito bonita a relação que elas constroem de diálogo dentro dessa família. E as duas são muito engajadas politicamente, a série vai passando durante as temporadas por diversos temas, desde violência, do sistema de lares adotivos dos Estados Unidos, educação pública e privada, e elas vão se engajando nessa questão, é muito legal ver como elas juntas fazem não só pelos filhos, mas por toda a comunidade delas. Quinto casal, eu acho que é o meu favorito da lista, Garnet. Você que não conhece o Civil Universo, sim, eu falei um nome só, porque a Garnet é a fusão de duas personagens que se amam muito, a Ruby e a Safira. Elas são o primeiro casal que teve um casamento LGBT em desenho animado, a Ruby e a Safira se casaram mais ou menos do meio para o fim da quinta temporada do desenho, em um episódio muito bonito. O legal de Ruby e a Safira é que são duas personagens de classes sociais diferentes, elas são de outro planeta, em que a Safira é de uma classe mais alta, mais próxima da aristocracia, e a Ruby é um soldado. E elas acabam se conhecendo meio que por acidente e vão se apaixonando. E é muito bacana que conforme o tempo passa, elas vão aprendendo a respeitar as diferenças uma da outra, as individualidades uma da outra. E conforme a Safira vai tendo seus próprios interesses e a Ruby vai tendo seus próprios interesses, a Garnet vai ficando mais forte, mais coesa, mais completa e mais rica. Mas o mais especial da Garnet, na minha opinião, é que num desenho animado, um casal que se funde e quer ficar junto para sempre, desconstrói totalmente a ideia de amor romântico, de amor à primeira vista, de que é fácil. A própria Garnet fala que amor precisa de tempo e precisa de muito trabalho. A gente até vê, nas primeiras vezes que a Ruby e a Safira formam a Garnet, não é muito estável, é meio desengonçado, é meio esquisito, e com o tempo elas vão trabalhando juntas, vão se conectando melhor e se conhecendo melhor e a Garnet vai ficando cada vez mais estável, cada vez mais harmônica de se olhar. Porque amor é isso, gente. Se você ainda está achando que você vai conhecer alguém, vai tocar uma musiquinha, o amor vai estar pronto, isso é fácil demais, você merece melhor do que isso. Sexto casal, Sid e Helena, de One Day at a Time. É muito... Eu adoro essa série, ela traz temas muito importantes e é muito legal porque é um casal adolescente entre uma menina que se identifica como lésbica e uma pessoa não binária. Essas duas personagens são muito nerds, é muito bonito ver o romance delas crescendo e são muito voltadas para a militância, especialmente a Helena. A Helena está sempre problematizando, às vezes a família brinca com isso, mas aos poucos, a gente vai vendo no decorrer das temporadas, que a família vai entendendo questões e vai absorvendo aos poucos. Apesar de rir da Helena, ela consegue plantar sementinhas na cabeça da família e isso vai fazendo a família se tornar mais tolerante, mais desconstruída. E é muito bacana porque as duas têm a primeira vez e, obviamente, não mostra, porque são duas menores de idade, mas é muito bacana como mostra como a Helena chegou nessa decisão, ela conversando com a mãe, é muito legal a forma como a série tratou isso. As três primeiras temporadas são da Netflix, mas depois a Netflix cancelou e uma outra emissora nos Estados Unidos salvou a série que está exibindo a temporada, inclusive vai ter um episódio inteiro animado, feito com as dublagens em casa por causa de tudo que está rolando no mundo e a quarta temporada ainda não tem previsão de chegar no Brasil. Inclusive, acho que vai ser engraçadíssimo se a Netflix resolver exibir. Eu vou achar uma cara de pauta. Sétimo casal, mais um de desenho animado, Marceline e Jujuba, de Hora de Aventura. É interessante, no início da série não fica claro que elas são um casal, tem uma animosidade ali entre as duas, mas aos poucos a gente vai entendendo que essa animosidade é porque elas foram um casal e terminaram. A Marceline é uma artista, ela toca guitarra, tem toda uma história ali por trás do passado dela, e a princesa Jujuba, ela é uma cientista, uma guerreira e uma governante. Ela terminou com a Marceline porque ela precisava cuidar do seu reino. Ela estava muito ocupada e ela sacrificou sua vida amorosa pelo seu reino. Conforme a série vai passando e elas vão se reaproximando, aí tem a última batalha em que acontece uma coisa lá, uma das duas quase se machuca, e elas finalmente, no último episódio, têm o primeiro beijo. E é muito bonito, e depois dessa batalha final, as duas finalmente voltam a ficar juntas. Oitavo casal, Holt e Kevin, da série Brooklyn Nine-Nine. Eu amo essa série porque ela consegue trazer com humor várias questões. É uma série policial, mas ela não se priva de falar da violência policial contra pessoas negras, racismo policial, não se priva de falar de assédio, não se priva de falar de vários assuntos extremamente importantes. E aí, desde o primeiro episódio, tem o Holt, que é o capitão, e ele é muito robótico, muito frio, e o Kevin também. Eles são muito frios, então momentos como eles dando apertos de mão, eles falam public displays of affection, demonstrações públicas de afeto, é muito engraçado, porque coisas que a gente considera normais para eles são além. Também é muito bacana como eles são um casal de meia-idade, que já está junto, já está estabelecido. O Kevin não é um personagem fixo da série, ele é regular, ele aparece algumas vezes por temporada. do Holt, que aparece o tempo todo. E é muito bacana como eles são o modelo de casal sólido para o Peralta, que é o protagonista da série, que é um cara hétero. Para ele, que teve uma família mais problemática, com o abandono do pai, e tem a relação lá dele mais complicada com a mãe, ver esses dois juntos, para ele, é a relação que ele sempre quis ver, ele encara o Holt como basicamente um pai. Ele chama o Holt de pai algumas vezes em atos falhos, e é muito bacana como o fato de serem dois homens não impede eles de serem um modelo para casamentos para o Peralta, que depois acaba se casando com a Amy. Nono casal, nome e Amanita de Sense8. A Amanita, apesar dela não ser um dos oito do Sense8, é muito bacana como ela está envolvida na série, ela conta as brigas da Nome, a Nome é sempre muito aberta com ela desde o início, e eu acho que de todos os parceiros, de todos os Sense8s, ela é a que mais dá força. Tem o Lito e o Hernando, que também são casal gay nessa série, mas a Nome e a Amanita são espetaculares. Elas trazem a questão de serem duas mulheres lésbicas, sendo que uma é cisgênera, outra é transgênero. Tem até um episódio em que uma lésbica tenta atacar a Nome, dizendo que ela está tentando impor o pênis na comunidade lésbica, e a Amanita defende ela, e isso faz a Nome ficar muito emocionada. A Nome chora muito nessa série. As duas correm muito perigo, apesar da Amanita não estar necessariamente envolvida, ela escolhe correr esse perigo junto com a Nome, elas são parceiras, elas não questionam esse relacionamento. Eu lembrando aqui, acho que nunca teve um momento da série em que as duas questionaram esse relacionamento, e a série termina com o casamento delas. Uma das últimas cenas da série, a última é uma grande suruba, mas uma das últimas cenas da série são as duas finalmente se casando, que coroa bem essa história, que é inclusive criada por duas mulheres trans, as irmãs Wachowson, que também criaram a Matrix. Inclusive, uma das irmãs fez a sua transição de gênero durante a série. décimo último casal, Daryl e Josh Branco, da série Crazy Ex-Girlfriend. Crazy Ex-Girlfriend é uma série que eu gostei muito das primeiras temporadas, mas eu acho que a última temporada se levou a sério demais e meio que estragou a série, mas tem esse casal na série. O Josh Branco é muito interessante porque tem outro Josh que é asiático e o Josh Branco que é gay. E aí perguntam por que que não chamam o Josh asiático de Josh asiático em vez de você de Josh Branco? Ele fala porque isso é racismo. E aí falam por que que se o outro Josh é hétero e você é gay, por que que te chamam de Josh Branco e não de Josh gay? Porque isso é homofobia. Então ele é o Josh Branco. O Daryl é um homem divorciado que começa a se entender como bissexual. E isso fica bem claro que ele gosta de homens e gosta de mulheres. Ele tem uma música em que ele deixa isso bem claro. E ele é um homem de meia-idade. E o Josh Branco começa a se aproximar dele. Ele fica meio inseguro com isso mas o Josh fala cara, você é muito bonito e eu gosto de você. E aí eles começam a namorar e eles são um casal ótimo. Só que eles acabam terminando. E eles continuam amigos e as pessoas começam a achar que eles na verdade ainda se gostam e que eles têm que voltar. Só que não. Eles falam não, a gente só realmente se gosta como amigo. A gente não faz mais sentido como casal. E é isso. E aí eles depois começam a entender que eles são amigos mas eles têm que evitar passar tanto tempo juntos para que eles consigam encontrar novos parceiros e parceiras. Outra coisa que eu acho muito bonita nesse casal é que desde o início até o final eles foram muito honestos sempre um com o outro. Então apesar de eles serem coadjuvantes da série que vão ganhando destaque no decorrer da história mas apesar de serem coadjuvantes eu acho que eles são uma das histórias mais legais de Crazy Ex-Girlfriend. Me diz nos comentários que casal que eu não falei é dos seus favoritos e dos que eu falei qual você gosta mais. Me conta aqui nos comentários. Muito obrigado por assistir esse vídeo até o final. Não deixa de mandar esse vídeo para seus amigos suas amigas que gostam de ver séries que gostam de casais LGBTs de séries. Não deixa de se inscrever no canal e a gente se vê no próximo vídeo. Tchau, tchau. Tchau.